Laine, conta pra mim se você já comprou o porquê desculpa. Uau! É pequenininho. É mesmo! Gente, o horário não permite. Brincadeira. Laine, torta de palha italiana, que invenção é essa? Ah, é uma delícia, Lu. É? Super gostosa. Quem que aprovou? O Cris, né? Se for ele que aprovou, não tá falando. A família toda? Toda. Não foi, Cris? Essa ninguém comiu. Essa ninguém comiu. Não, vocês não são. Sério? E não tá nem no cardápio lá do Sos com Amor? Não, ainda não. Sério? Tem ela menor, pequenininha, que é a palha italiana que a gente faz pra casamento. Entendi. Essa grandona é inédita. Essa é a torta, é. É inédita? É. E tá no programa da Lu? Tá, lógico. Coisa boa. Então vai, vamos ensinar a fazer. Vamos. Então vamos lá. Ó, então a gente vai começar a Lu pelo brigadeiro, tá? Tá. O que a gente vai fazer. Deixa eu ligar aqui. Então a gente vai colocar a manteiga, o leite condensado. Olha, Laine, isso aqui é de verdade ou é de comer? É o passarinho? É. O passarinho é de mentira. É de mentira. É de mentira, Lu. Porque ainda bem que você falou que eu já ia fregar pelo rabo aqui, já ia meter no outro. Lu, creme de leite. Creme de leite, leite condensado, margarina. Margarina. E o chocolate? Em barra. Em barra. Tá. Por que você não tá colocando achocolatado? Porque a gente vai fazer um brigadeiro gourmet. E por isso que vai o creme de leite também? Creme de leite e o chocolate nobre, né? Em barra. Tá. Meio amargo, tá? Entendi. 70% cacau. Tá bom. Pra ele ficar bem gostoso. Quer que eu vá mexendo aí? Eu mexo. Você só de estudante. Aí, Lu, ele vai, a gente vai fazer o brigadeiro, ele vai chegar nesse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Eu já trouxe um prontinho. Vai ficar nesse ponto depois de frio. Quanto de, você colocou uma lata de leite condensado ou uma de creme de leite? A receita, Lu, vai duas latas de leite condensado, vai duas de creme de leite, vai 500 gramas de creme de leite, que seria mais ou menos umas duas e meia caixinha, né? Tá. Duas colheres de sopa de margarina. Aham. E duas barrinhas de chocolate meio amargo. Tá. É a receita pra dar uma torta desse tamanho. Que, ó, gente, a torta desse tamanho é exatamente um palmo aberto, é grande. Isso, é um aro de 23 centímetros. 23 centímetros, perfeito. Tá bom. Então, a gente faz o brigadeiro, o ponto dele é quando ele desgrudar do fundo da panela. Tá bom. Tá? Vou ficar mexendo aqui, então. E aí, a gente vai montar a torta de palha italiana com a bolacha, aquela bolacha maisena que a gente compra. Sério? É super, super fácil de achar. Tá. E aí você pode intercalar com passas, com nozes ou com amendoim, aí do jeito que você... As pequenininhas que você faz pra casamento, você intercala com o quê? Com nozes e passas. Por quê? Pra ficar mais saboroso. Entendi. As passas ficam bem gostosas, ela dá um sabor bem diferente. E por que que geralmente passas pretinhas assim? Porque a clarinha, ela é mais azedinha. É, né? Essa daqui, ela é mais docinha. Se colocar azedinha, fica ruim? Ah, Lu, aí vai da preferência da pessoa. Às vezes a pessoa gosta da clarinha. Você pode misturar também. Misturar as duas, né? A clara com a escura também. Tá. Perfeito. Tá bom. Então, fez o brigadeiro, o brigadeiro, você vai dar o ponto dele até ele soltar do fundo da panela, deixa esfriar, transfere ele pra uma vasilha, tampa com filme plástico, põe na geladeira pra esfriar. Quantos minutos? Então, uns 30, 40 minutos, ele já tá frio. Ele vai ficar nessa consistência, ó. Tá bem durinho. Ó, tá bem firminho, tá? Tá, perfeito. E aí, a gente vai montar aqui, você pode montar numa forma de aro removível, você pode montar numa forminha assim. Mas daí, como é que desenforma? Então, ela vai pra geladeira, depois que tiver bem gelado, umas 5 horas de geladeira. Depois que você tiver bem geladinho, você pega um prato, vira. Ela cai mesmo? Desenforma. É? Não precisa passar manteiga, né? Isso, passa um pouquinho de manteiga lá nas laterais, o papel manteiga embaixo. Tá. Tá? E monta dentro. Aí, você pode montar tanto na forma, quanto na aro removível. Perfeito. Ou pode ser no acetato. Você, se você tiver o acetato, você faz o formato e monta dentro do acetato. Tá bom. Tá? Tá bom. Aí, a gente vai pegar aqui, ó. Opa, primeiro a gente vai misturar aqui, ó, no leite, o... Baunilha? A baunilha. Gente, adora o leite com baunilha? Quentinho, à noite, antes de dormir. Nossa, gostosinho. A gente vem aqui e faz assim, Lô. Vai molhar um pouquinho? Vai. É rapidinho. Bem rapidinho. Ô, gente, liga pra brincar comigo. Liga pro jogo da Lu. 3, 3, 15, 13, 70. Ô, 90, desculpa. É que se não der certo, 70 de novo, entendeu? 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 3, 3, 15, 13, 90. Liga pra brincar de jogo da Lu, valendo uma sacola de produto tenduco. Olha lá, olha que delícia, tem tanta coisa lá dentro. Lu, a gente fez uma caminha, aí a gente vem aqui, a caminha com a bolacha, a gente vem com o brigadeiro. Mas ele dura assim, você vai conseguir... Vai, né? Tem que ter paciência daí, né? Ó. Tá. E aí, Loi? Ó, a gente vai fazer outra caminha. A gente passou o chocolate, o brigadeiro, né? Aham. Jogou as passas, e agora a gente vai fazer outra caminha com a bolacha. E daí vai? Vai intercalando. Intercalando. Isso. É isso? Isso. Até encerrar. Até encerrar. Aí quando encerrar, vai pra geladeira de novo? Vai pra geladeira, umas 4 horas. Na geladeira pra poder desenformar. Mas é muito tempo e é a vontade de comer logo. Não é não? Onde você mora, Laine? Eu moro no Delta, Jardim Delta. Não, você tem que falar na minha casa. Ah. Deixa eu lá. Vai, vamos de novo. Se na vida a gente tiver sempre duas chances, né? Vamos. Laine, onde você mora, Laine? Minha casa, ué. Claro, claro. As crianças são fofas, né? Laine, minha linda, vamos cortar pra eu comer? Geladeira. Geladeira. Quantos? 4 horas. 4 horas. Ai, gente, tem que fazer um dia antes, viu? Pra aguentar, esperar, né? Você faz à noite, meia-noite e come no dia. Isso, de noite. Tá. E aí? E aí, gente? Nossa, mas fica lindo, né? A apresentação dele. Olha só dentro. Pode continuar? Pode. Ó. Nossa, que lindo, Laine. Vamos virar aqui, ó, pros meninos pegarem. Nossa, arrasou. Fica muito lindo, Lu. Super saborosa, gostosa e bonita. Pessoal, se quiser fazer uma torta dessa pra vender um pedaço desse, dá pra vender por quanto? Um pedaço desse, Lu? É. Por 5 reais. Sério? Uhum. Tá barato, não? 5 reais. Um pedaço desse? Um pedaço desse, porque tá farto, né, gente? Ó. Lu, preciso mandar beijo. Então manda beijo, pode experimentar. Beijo pro grupo da Baisol. Sol, um beijo, querida. Um grupo... O que é Baisol? Ah, é um grupo de meninas que a gente troca um monte de ideias, informações de moda, de maquiagem. Que legal. Sol, beijo, sol, pro pessoal da Almigas, que é de animais. Almigas. É, um ato de pessoal de animais. Pro pessoal do Mocassim, beijo pra minha cunhada também. Pra minha cunhada Andressa, pro filho Rafael, filhote, pra Fátima. E eu preciso que você mande um beijo, Lu, pro marido da Eliette, o Totó, porque ele falou assim que ele... Como é que é o nome do marido? Totó. Oi? Totó. Ele para tudo pra assistir seu programa. O Totó? É, eu tive que mostrar as fotos sua, porque ele falou assim que ele é apaixonado por você. O Totó. O Totó. Eu falei assim, eu vou falar pra Lu, mandar um beijo pra você. E ele tá assistindo. E ela chama ele de Totó? É, Totó. Vem cá, Totó. Pro marido? Pro marido. É isso? Pro Totó. Aí fica a diferença aí, gente. Marido da Eliette. Lidiane. Lidiane. Você tá vendo? Lidiane. Vem aqui mostrar o que você tá fazendo, Lidiane. Lidiane, eu não acredito que você tava de regime, Lidiane. Olha o que eu fiz com ela. Lidiane, você tava de regime. A discórdia. Gente. Tava cheio. Ela comeu tudo. Tava cheio. Tava cheio. Tava cheio. Tava cheio colocado, Lidiane. Lidiane. Comeu. Como é que é o nome do Totó? Totó. É só Totó. Marido da Eliette. Eliette, minha linda. Um beijo pra você. Um beijo pro Totó. E pro seu Totó. Beijo, Totó. Querido, obrigada. Brincadeira aqui, tá bom? Mas Deus abençoe todos vocês que apreciam o nosso programa. A gente faz com tanto carinho mesmo. Com tanto amor. A Lani sabe. Ela é nossa parceira aqui. É. E o pessoal ama o programa. E eu tô amando isso aqui também. É, avô. Tá bom. Tem mais beijo pra mandar, não? Pra família toda. Pro marido que tá aqui, né? Que tá aqui, ó. Assim, ó. Cris, vem cá. Nossa. Faz uma declaração de amor pro Cris. Vai, Laine. São 20 anos de casado. Verdade, né? Não é assim, né? Amor. A melhor declaração de amor. Amor. Amor, te amo. Sim. Valeu, Gris. Tá bom, né? Pra hoje, né? Nossa, Lu. Tá bom pra hoje. Tá bom. Não, tá bom. Tá bom. Pode ir lá ajudar ali de rapar. Aliás, eu vi que você tava rapando também, tá? Gente, ó. Vai rolando só pra poder comer um pouco mais, entendeu? Tá bom, Lu. De virar o zainho! Menina do céu, por que que é chamado torta de palha italiana? Você não tem palha nenhuma aqui. A palha é, é, significa as bolachinhas. Seria as bolachinhas. É? Uhum. Arrasou, Laine. Adoro quando você vem. Eu também adoro, Lu. Te amo, Lu. Muito obrigada. Eu também te amo, Lu. Deus abençoe sua vida. Obrigada. Vida de seu fiote, seus negócios, o maridão, todo mundo, tá? Obrigada, Lu. Já volto pra comer isso aqui. Tá. Deixa a Lidia pegar, não. Ela já rapou a panela. Ela já rapou a panela, que era a minha. E aí? E aí? E aí? E aí?